Programa Mulher Brasileira Entrevista Sabe que eu acho que até essa entrevista de agora vai somar um pouquinho sobre o tema que a Nádia do Couto Vale estava falando pra gente. Olha, segundo pesquisa do jornal britânico Consuming Research, Crianças que ganham presentes como recompensa se tornam adultos mais afeitos a bens materiais. Vale lembrar que, pra mídia inglesa, o consumismo infantil cresceu quase 20% na última década no mundo. Pra conversar sobre esse assunto, claro, eu trago aqui o professor e especialista em gestão de produtos, Dario Pérez. Bom dia, Dario. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, bom dia a todos. É Dario mesmo, né? É Dario mesmo. Não, porque vai e podia ser Dario, né? Eu sempre pergunto. Dario, vamos falar... Estou acostumado. É diferente, mas bonito o nome. Vamos falar sobre esse tema que é tão importante, ainda mais hoje em dia, né? Com esse bombardeio de comercial aí pras crianças e a mídia aí em cima. Realmente cresceu esse consumismo das crianças nos últimos tempos? Isso realmente aconteceu? E qual seria a explicação pra isso? Sim, aconteceu sim. Nos últimos tempos a gente viu na indústria brasileira, principalmente relacionada a bens e consumo infantis e adolescentes, um forte crescimento. Isso se deu muito porque a mídia acabou se modificando nas últimas décadas. Eu digo ainda mais na última década, onde a gente teve o advento da internet, né? Onde antes a gente precisava fazer propaganda, os profissionais de marketing precisavam fazer propaganda de uma maneira muito mais massificada em TV, rádio. E hoje você tem a possibilidade de utilizar outros tipos de canais que são muito mais direcionados. Se você pensar bem, os nossos filhos hoje já têm acesso ao celular, ao tablet e conseguem acessar canais como o YouTube ou sites específicos. E nesses sites que são direcionados para esse tipo de público, a gente começa a inserir alguns gatilhos de compra para produtos ligados a esse tipo de público. E através disso fica muito mais fácil você conseguir uma assertividade e um retorno sobre a compra. É, Darius, eu não tinha pensado na internet porque eu gosto de desenho, gosto de animação e eu vejo que nos canais a cabo, né? Às vezes tem mais comercial do que desenho, eu fico meio chocada com isso, a quantidade de comercial para as crianças que existem. E realmente essa parte da internet é pior ainda, né? Por causa de smartphone e tablet, acaba que eles ficam muito mais tempo com esses aparelhos eletrônicos na mão. E esses influenciadores digitais que estão aí espalhados pela internet, esses youtubers, eles têm essa influência sobre as crianças? Isso está acontecendo? Tem, muita, muita. Engraçado que a gente vê uma modificação até no padrão de investimento de marketing das grandes empresas. E até pequenas empresas também. Tem que pensar antes, a empresa investia em publicidade, no comercial, na TV, para falar de instituição diretamente para o público. Hoje, o investimento em marketing não é mais nesse tipo de canal. E sim no investimento para o influenciador falar ao seu público. Assim eles ganham mais autoridade. Porque a gente está sofrendo um processo de humanização, né? Humanização, ainda que seja um pouco artificial, porque, afinal, isso é uma relação comercial, mas o processo de humanização, o primeiro ponto que a gente tem para influenciar as pessoas, principalmente as crianças, são a empatia. E a empatia se cria através de pessoas, personagens, que são próximos do cotidiano, da vida dessas crianças. E através disso, que se vale muito o investimento em influenciadores. Esses influenciadores que já conversam com as crianças e já tem um relacionamento, ainda que seja digital, para esse tipo de público. E hoje as marcas têm conhecimento disso. Eles fazem uso disso para conseguir levar produtos e, enfim, qualquer tipo de bem para serem consumidos, né? Dario, que dicas você poderia dar para os nossos ouvintes, né? Que tem aí, de repente, crianças pequenas ou parentes, né? Ou amigos, que seja, né? Que tenha mais contato com crianças mais novas. Como os pais podem impedir? É muito difícil, mas que conselhos você dá para os pais para que as crianças não se tornem tão consumistas ainda na infância? Eu digo que, assim, a principal dica é você gerar o consumismo consciente. E o primeiro passo para que essa criança tenha um entendimento do que é a sua finança pessoal, se você dá uma mesada para ele. Tenta direcionar, entender o que vale a pena ser gasto ou não. Eu acho que o ponto não é a proibição. O ponto é você gerar consciência nessa criança para que ela consiga entender os benefícios e os malefícios daquele tipo de consumo. Eu acho que esse é o principal ponto. Inclusive, é o que eu também digo para o outro lado. Já que os profissionais de marketing têm essas ferramentas tão fortes na mão, se vale muito da ética. Você consegue trabalhar também o ponto principal, que são as vendas, que é o fortalecimento de marketing e as vendas. Mas você também pode trabalhar isso de forma construtiva, né? Levando a informação correta, falando sobre os benefícios do consumo, os malefícios, o consumismo exacerbado, o que isso gera. E, da mesma ponto, os profissionais têm que ser os pais também que precisam ter isso. É consciência. O primeiro ponto sempre é a consciência, levar a consciência para o seu filho. Não é a proibição, mas fazer com que ele entenda quais são os benefícios e os malefícios daquele tipo de compra. E a gente está falando, né, claro, dos malefícios, porque isso é, claro, se reflete se uma criança começa a ser muito consumista. E os pais, pior ainda, ainda compram, né? A criança pode pedir, a pior parte é o pai comprar, né? O pai, ou o tio, ou um amigo. Tem efeito positivo dessas marcas na vida das crianças? Qual é o lado positivo disso? Tem, tem efeito positivo. Tem efeito positivo, sim. Se a gente for pensar, a gente tem diversos históricos de propagandas que fizeram um gatilho positivo. Eu gosto de usar muito produtos relacionados aos heróis. Os heróis, quando construídos de uma maneira bem positiva na vida das crianças, conseguem gerar muitas coisas boas, né? Você tem um ponto aspiracional nesse processo. E quando você consegue, através de produtos, inspirar as crianças para serem pessoas melhores, para entender quais são as características de um bom ser humano, isso gera um bom efeito positivo na construção do caráter dessa criança e desse adolescente. E os produtos podem se utilizar disso. Na verdade, os produtos são meio que um ponto focal para a criança entender que aquilo dali é uma coisa boa. Quando a criança, por exemplo, compra um superman, entende que o superman salva vidas, ele tem um bom caráter, ele gosta de ajudar pessoas, você indiretamente também diz para a criança, olha, isso é bom, você pode brincar com isso, e isso tem um efeito positivo, né? E ela consegue entender através desse objeto. Então, tem muito efeito. Existem pesquisas direcionadas para os desenhos e para os produtos relacionados a esses desenhos, e como esses desenhos conseguem influenciar o caráter de maneira positiva. Eu digo isso muito, inclusive, pelos famosos super-heróis, né? Que as crianças adoram e que, sim, fazem bem a criança. Ajudam a compor um caráter que é muito interessante que seja construído desde pequena. E esses objetos acabam ajudando a criança a correlacionar esses pontos. Eu acho que é interessante, né, Dario? Resumindo aí o que você disse, todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente, é os pais aproveitarem tanto o dado positivo quanto o negativo desse bombardeio de produtos em cima das crianças, que é justamente ter o diálogo, o esclarecimento e ensinamento em cima disso. Não deixe as crianças lá no canto com o tablet ou o smartphone sem ter esse diálogo também que é tão importante. Dario, muito obrigada por compartilhar conhecimento com a gente. Quer deixar algum contato? Eu que agradeço. Muito bom conversar com vocês. Para quem quiser me seguir, pode me achar no LinkedIn, Dario Cruzapérez. E também, quem quiser me achar no Facebook também, Dario Pérez. Dario Pérez. Tá ótimo. E eu sempre falo para os ouvintes, qualquer dúvida, gente, a gente tem os contatos do Dario aqui, é só escrever para a gente que a gente passa para vocês. Dario, muito obrigada mais uma vez por compartilhar o conhecimento e ajudar os nossos ouvintes, porque a informação é sempre muito importante. Excelente fim de semana para você, Dario. Para você também. Obrigada. 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 Obrigada.